Hello, guys! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos aprender a pronunciar as letrinhas do alfabeto, né? Então, eu vou te mostrar tanto os símbolos fonéticos, como que pronuncia cada letra dessa, né? E, ao final, a gente vai ver palavras com essas letrinhas pra você praticar aí o seu vocabulário. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, né? Aprendendo a pronúncia do alfabeto em inglês. Então, ó, a gente tem aqui a letrinha A, que vai ser A. A. B, que vai ser B. B. C, que vai ser C. C. D, que vai ser D. D. Esses símbolos que estão aqui entre chaves, né? Eles significam aí o quê? Ele é a pronúncia. Como que a gente vai pronunciar aí essas palavrinhas, né? A pronúncia são os sons fonéticos de acordo com IPA, né? O que significa esse IPA? International Phonetic Alphabet. Então, é o alfabeto internacional fonético, né? Então, onde você for no mundo, você vai encontrar essa pronúncia aí, né? Se você estiver estudando pronúncia, lógico, né? Não vai estar escrito em nenhum lugar. Mas se você for pesquisar sobre pronúncia de palavras, são esses símbolos que vão estar aparecendo aí, né? E aí, eu trouxe aqui também uma outra pronúncia aqui entre parênteses, que é a forma que a gente utiliza aqui mais, né? Os sons do Brasil, né? Do português brasileiro, né? Então, a gente vai ter essa diferenciação. Por isso que eu trouxe essas duas formas de pronúncia. Você vê qual que você vai estar aí aprendendo melhor, né? E aí, você vai ficar à vontade para seguir ou um ou outro, tá bom? No final, vai dar na mesma, vai ser a mesma pronúncia, tá bom? Então, aqui a gente tem a letra E, que vai ser I, né? I Letra E Letra F, ó F Letra G G G G Letra H H H H, tá? Letra I vai ser I Letra J J J J Letra K K K K Letra L L L Letra M M M Letra N N N Letra O O O O Letra P, P. Letra Q, Q. Letra R, R. Letra S, S. Letra T, T. Letra U, U. Letra V, V. Letra W, W. Letra X, X. Letra Y, Y. Letra Z, Z. E aí aqui finalizou o alfabeto, né? Agora a gente vai ver palavras com cada letrinha dessas. E agora é importante que você entenda que apesar de a gente ter aprendido aqui a pronúncia do alfabeto em inglês, dentro das palavras, essa pronúncia pode ser modificada, tá? Então nem sempre a mesma pronúncia que a gente aprende da palavra solta vai ser a mesma dela dentro da palavra, tá bom? Então aqui a gente tem, ó, Apple, Apple, tá vendo? Não vai ser aqui, ó, A-P-L, né? Apple, Apple, né? Então é Apple, maçã aqui, ó. Com B, BOL, bola. C, CAT, gato. D, dog, cachorro. E, ELEPHANT, tá vendo que muda? ELEPHANT, F, F, FISH, PEIXE. D, GITAR, ó, já mudou aqui, ó, GITAR, não vai ser D, tá vendo? A letrinha solta é diferente da letra na palavra. D, GITAR, GITARRA. EIT, HOUSE, CASA. Mesma coisa aqui, ó, EIT, a gente vai falar EIT, HOUSE, né? Vai ser HOUSE. Então, é diferente a pronúncia da palavra, né? A mesma coisa é o H. Você fala H, né? A letrinha, só que dentro da palavra, por exemplo, hoje, ela não vai ter a mesma pronúncia, entendeu? Vai ser diferente. Então é importante a gente entender isso, que apesar de a gente aprender as palavrinhas soltas, na palavra vai ser diferente. I, ICE CREAM, sorvete. J, JELLY FISH, ÁGUA-VIVA. K, KANGURU, CANGURU. L, LION, LEÃO. M, MONKEY, Macaco. N, NEST, NINHO. O, ORANGE, LARANJA. P, PIANO, PIANO. Q, QUIN, RAINHA. R, RABBIT, COELHO. S, SUN, SOL. T, TIGRE. U, UBRELA, GUARDA-CHUVA. V, VIOLIN, VIOLINO. W, WATERMELON, MELANCIA. X, XILOFONE, XILOFONE. Y, YELLOW, AMARELO. Z, ZEBRA, ZEBRA. Então aqui, lista de palavras com cada letrinha do alfabeto. E pra você praticar aí o alfabeto, o que você pode fazer? Bom, pra praticar aí o alfabeto em inglês, você pode repetir cada letra em voz alta até você ver que você tá realmente produzindo o som, né, da forma que ela é. Então presta atenção na forma que é pronunciada e dê ênfase aos sons individuais de cada letra. Isso pra aprender o alfabeto. E outra coisa que você pode fazer também é procurar por palavras com cada letra pra você ver como que ela vai funcionar dentro de palavras. Porque, como eu disse, vai ser diferente, né, a pronúncia da letra solta da pronúncia da letra dentro da palavra. Então é importante você entender bem isso, tá? Então repita em voz alta e se você puder, né, você pode gravar você falando. Então pega aí o seu celular, grava você produzindo esses sons, depois escuta, vê se você tá falando certinho e compare com a pronúncia correta aí, né? Então esse é um ótimo treino, né, pra você praticar aí os sons. Não só do alfabeto, mas de qualquer outra palavra, tá bom? Então é isso. Essa foi aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que de coração que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida. Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa aula, tá? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações pra não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Então essa foi a nossa aula e a gente se vê na próxima aula. Bons estudos e até lá!